Música Olá, nós estamos com a galera do 360MA. Essa galera aqui que está realizando um evento em setembro, dia 27, 28 e 29. Nós vamos saber, a gente vai saber com eles aqui, como é que está a expectativa e os preparativos para esse grande evento aqui da Juventude na cidade de Bacabal. Della Vega, como é que está os preparativos para esse evento? É, o Juventude 360 vem se preparando muito bem, né? A gente tem uma credibilidade na cidade de Bacabal muito ampla, com três eventos consecutivos efetuados aqui na cidade, a gente já está indo para o quarto. E as programações são o seguinte, temos diversas batalhas, como a batalha de break, nós temos a batalha de rima e nós temos a batalha de swingueira, temos a escolha da gata 360, brinde para vocês que vêm só olhar o evento e prestigiar, entendeu? Temos um grande envolvimento com religiões. O 360, ele abrange todo tipo de repartição. Ele é o 360, ou seja, você que é da Umbanda, de qualquer cultura, que se sente oprimido diante da sociedade, venha para o 360 que a gente aceita você. E esse evento vai ser onde? Rapaz, esse evento a gente está querendo fazê-lo na Praça Santa Terezinha, então a gente decidiu revitalizar a praça. É um dos projetos que o 360 tem. E aí, quem pode participar desse evento? Pode participar a juventude em si, né? Nós chamamos de juventudes. Por que juventudes? Porque eu sou jovem, você é jovem, Rai Lima, todos nós somos jovens. O idoso também é jovem, porque a mentalidade dele é jovem. Então, você pode participar fazendo a inscrição para dança, música, arte, esporte ou empreendedorismo. Você pode escolher um desses cinco elementos para participar. Três dias de muita diversão, de muita alegria e também de terem medo também, não só para a juventude, mas para todos os macabalenses, dia 27, 28 e 29 de setembro. Isso, 27, 28 e 29 de setembro. E para finalizar, Rai Lima, a gente está com a prevenção, a depressão e o suicídio, que é uma das causas aí que vem afetando a juventude e muitas pessoas. É a doença do século e através desses cinco elementos a gente tenta combater. Tem pessoas que têm tudo em casa, têm dança, têm música, têm arte, tem esporte, mas ainda assim sofrem de depressão, ainda assim sofrem do mal do suicídio. Então a gente fala não a depressão, sim a diversão, não ao suicídio e sim a vida. Então quer dizer, quem quiser participar não paga nada. Claro, Rai Lima, o evento é totalmente frio. A gente sempre faz esse evento com bastante amor e carinho, nunca cobramos da sociedade. Aliás, ajudamos, como a gente vai fazer a Solidariedade 360, alimentos não perecíveis vão ser levados para as crianças carentes ou pessoas que estão precisando aí de uma certa forma de uma ajuda. Então 360 não é algo lucrativo para a gente, é algo lucrativo para a nossa sociedade, onde olhos estão fechados para elas. E aí fica um convite para você. São dia 27, 28 e 29 de setembro na Praça de Santa Terezinha. 360 grau de alegria, 360 grau de cultura, 360 grau de diversão. Dia 27, 28 e 29. Contamos com a sua presença. Repórter Rai Lima, para a TV Difusora. 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 Rai Loni ja na praça de Santa Terezinha. Rai Lima, para a TV Difusora. E aí p equity,ardeş이지 em mí, galera... Legenda por Sônia Ruberti